Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço! O gol da vitória do Flamengo, o Flamengo classificado. Vamos ver como é que foi essa vitória ontem no Maracanã. Comemorar. Palavra que ganhou companhia no futebol. Esperar. Da Espanha, por exemplo, veio a informação de que Neymar quer jogar no Flamengo. Mas a euforia deu lugar à realidade. Essa história não existe não, poxa. É muita conversa de gente de fora. Dentro de campo, já já você vai entender o porquê a espera anda jogando junto. As duas maiores torcidas sabiam que o jogo era uma decisão e que só um seguiria. Por isso, acelerar não era a melhor opção para quem entrou em campo com a vantagem do empate. Aliás, única vantagem neste confronto. Porque o equilíbrio marca este encontro. Na Copa do Brasil, por exemplo, eram cinco jogos até esta partida, com duas vitórias pra cada lado e um empate. Os números apontavam o equilíbrio. 53 vitórias pra cada lado, 29 empates. Mas bastou o VAR. Um herói improvável. E um gol. A classificação. E agora, o Flamengo está em vantagem. Primeiro, a gente nunca pensou em usar a vantagem logo do início. Obviamente que você chega no final do jogo. Se o jogo tivesse empatado, seria normal você controlar um pouco mais a partida. Mas desde o início, a gente entrou pensando em fazer o gol. E o culpado por esta vantagem tem nome. Rodrigo Caio. Lembra quando eu falei de esperar para comemorar? 1 minuto e 47 segundos. Até valer a tal da comemoração. Eu fiz, ele parou, deu impedimento e aí foi no VAR e graças a Deus saiu o gol. Então, é uma sensação meio estranha, mas no final deu tudo certo. Isso aí é o mais importante. O Corinthians sai eliminado da Copa do Brasil. Mas com o cofre cheio, quase 10 milhões de reais em premiação. E a certeza de evolução na temporada. São jogos grandes, né? E nos detalhes, muitas vezes, acaba acontecendo a passagem de um time. Infelizmente, passa um só e não foi o Corinthians. Um detalhe importante, que o jogo de lá, o gol que nós tomamos do Arão, a gente estava tudo muito bem posicionado. O que acontece? Futebol, um cruzamento, o volante entrando no meio da nossa linha e acertando uma cabeçada muito bonita. Então, assim, a gente sai de cabeça erguida. Muito triste pelo resultado, mas contente pelo desempenho e sabendo que a gente pode crescer mais ainda. O goleiro Cássio agora segue para a seleção, de olho na disputa por uma vaga de titular. O Alisson vinha jogando, o Ederson vinha, os dois vinham sendo convocados, mas o que eu puder fazer para ajudar, eu vou me preparar para estar pronto. Se tiver oportunidade de jogar, eu vou estar pronto. Se não tiver, eu vou estar lá para contribuir. Já o fato de eu estar entre os três goleiros da seleção, já me sinto privilegiado. E o mínimo que eu posso fazer é me preparar como eu fosse o goleiro de triagem. Bom, esse capítulo terminou com uma festa rubro-negra. Mais de 60 mil presentes ao Maracanã. E ainda sem a presença do novo treinador. Jorge Jesus vai receber o time nas quartas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores e na primeira página do Campeonato Brasileiro. Pelo visto, esperar às vezes é um bom negócio. Está aí, está aí, Calheiros. Olha o Rodrigo Bueno. Flamengo nas quartas de final. Todo mundo sabe que já entrou um dinheirinho, né? Aquela TED especial. 3 milhões e 150, né, Tade? 3 milhões e 150. O Corinthians, superior no primeiro tempo. No segundo tempo, nem tanto. A sua análise, Rodrigo Bueno, desse jogo? Primeiro, um grande jogo. Não só por reunir as duas maiores torcidas, sempre é um jogo muito atrativo, um confronto muito atrativo. Mas acho que o Corinthians, sobretudo, valorizou muito essa classificação do Flamengo. Porque o Flamengo é mais time, é mais elenco. Era o favorito. Quando aconteceu o sorteio, o Flamengo se colocou numa condição superioridade. Aí vai em Itaquera, onde não é fácil para o visitante se dar bem. O Flamengo, com todas as críticas naquela época, ao Abel, ao esquema do time, ao Arão, que acabou fazendo o gol da vitória, o Flamengo se colocou ainda mais em vantagem. Então, para muita gente, era um passeio. Apesar dos esfalques, sem coelhar, sem arrascaeta, do outro lado, o Corinthians não tinha o Fagner. Muito corinthiano achando que o desfalque do Fagner é mais danoso ao time do que os esfalques do Flamengo. Só que o Corinthians, que é um time que não tem a fama de atacar tanto, de pressionar especialmente fora de casa, fez um primeiro tempo que colocou o Flamengo contra as cordas. O Flamengo se defendeu, o Corinthians bola na trave, pressão. O Carilho disse que treinou domingo de manhã uma formação para o final do jogo, caso que era mais ou menos o que eu imaginava, 0x0 até o final. E aí tenta jogar aquela última bola. Ele terminou o jogo com os três, o Bocélio, o Lóvio e o Gustavo. Exatamente. Ele treinou isso domingo de manhã, que era fazer um jogo lá equilibrado, pau a pau, e aí chegando no final necessitando de um gol para levar para os pênaltos, ele abriria a mão dos atacantes, dos centroavantes todos. Tentou isso e acabou tomando o gol justamente no fim. Jogo mais aberto, mais franco. E com o Rodrigo Caio, que já podia ter feito o gol antes. Sim. O Flamengo depois começou a equilibrar o jogo, teve suas chances também, e o jogo ficou muito bacana. Mas, ô Rodrigo, aí que tá. Você falou agora, pô, o Flamengo tem mais time. Eu fiquei pensando aqui. Eu acho que a palavra ideal, não sei se você concorda, o Flamengo tem mais recursos do que o Corinthians. Elenco. Que time ontem, pra mim, ficou claro que o Corinthians tem mais time, tem mais conjunto. Ontem eram duas estratégias. O Flamengo que entrou em campo com a vantagem do empate, jogava em casa, e o Corinthians que precisava vencer, fazer gols. Dentro das duas propostas, o Corinthians muito mais organizado que o Flamengo. Muito mais... Agora, esbarrou o quê? Nas limitações técnicas que sobram no Flamengo. Né? Essa é uma verdade. Tem muitos flamenguistas que acham que o time com o Abel vencer pelas individualidades, pelos recursos humanos, pelos jogadores que tem. E tem muita verdade nisso. Tem muita verdade nisso. Mas é claro, você tem grandes jogadores, a tua chance de ganhar o jogo é melhor. O Corinthians tem um padrão, uma fórmula de jogo, um sistema, que vem desde o Mano Menezes, vem desde o Tite. O Carilli foi auxiliar de ambos. O Corinthians é tricampeão paulista, vem uma sequência de trabalho, embora ele tenha ficado um pouco lá para o mundo árabe, mas tem uma fórmula ali que dificilmente muda e que é muito competitiva. Esse é apenas o terceiro mata-mata que o Carilli é eliminado no Corinthians. E o primeiro em que ele saiu com derrotas, perdeu os dois jogos. Então, para quem... E o corinthiano é muito orgulhoso dos resultados. Não, o Corinthians, olha lá, é uma maquininha. Ganha, 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 ganha. Não, dessa vez perdeu os dois jogos. Foi eliminado perdendo os dois jogos. Eu não sou resultadista. Eu acho que o desempenho é legal. Por isso que é engraçado. Hoje eu estou fazendo até um certo elogio ao Corinthians, eliminado pelo desempenho. O Corinthians... E o torcedor no Maracanã reconheceu isso. É, então... Assim, gente, um Corinthians irreconhecível. É. Não é exagero falar que foi um Corinthians irreconhecível no Maracanã. O Corinthians, nesse ano, não fez o que fez. Não, pega a campanha do Corinthians nessa Copa do Brasil. Ele sofreu muito mais com a Avenida... Verdade. Ferroviário. Ferroviário. O Corinthians passou, às vezes, até sem merecer. Mas aí o corinthiano fala... O Corinthians fez um bom jogo no Maracanã ontem, gente. Ontem talvez tenha sido... O melhor jogo. O melhor jogo do Corinthians nessa Copa do Brasil. Muito bom jogo. Foi o melhor jogo. Primeiro tempo foi muito bom. Por isso que eu estou brincando. Um Corinthians irreconhecível. Porque foi o melhor jogo do Corinthians. E o Flamengo? O Flamengo, gente... Ah, vocês estão descendo, lendo o Flamengo, classificou o Flamengo, classificou o Flamengo. E o Flamengo, como eu disse aqui, tem recursos. O Flamengo, se encaixar um modelo de jogo, se, por exemplo, Jorge Jesus vai chegar agora, se ele conseguir, Rodrigo Bueno, transmitir para esse elenco a ideia de jogo dele e os jogadores comprarem essa ideia e insistirem, pode ser que perca na primeira, pode ser que perca na terceira, pode ser que perca na quinta. A questão é... Cultura se constrói time campeão em derrotas. Não só em vitória. As vitórias, às vezes, escondem muita coisa. Quer dizer, esse time do Flamengo tem tudo para, se houver aí um padrão tático, voar, porque as individualidades impressionam realmente. E eu quero ver como o Jorge Jesus vai aproveitar todo esse potencial ofensivo que o Flamengo tem. Eu falei aqui algumas das características. A gente não sabe exatamente tudo o que ele vai fazer no Flamengo. Mas ele gosta de um volante de contenção, um volante de pegada. O Flamengo tem e é um bom jogador. Não estou na partida que é o Coelhar. Ele gosta de um centroavante e um cara de referência. Esse perfil de jogador mais pivô, o Flamengo não tem no elenco. Não sei se ele vai aproveitar... É o Lincoln. É, mas não sei se ele vai aproveitar, vai barrar alguém para botar o Lincoln. Talvez a torcida não gostaria dessa opção. se ele vai fixar o Gabriel Barbosa ou o Gabigol com quem ele tem algum contato. O Gabigol revelou que ele tentou a vida dele no esporte quando o Jorge Jesus estava ali. Qual notícia surgiu em Portugal ontem? Qual delas? O Jorge Jesus teria indicado o Jonas. É o que eu estou te falando. Ele gosta de jogador de referência. O Jonas tem sérios problemas na coluna. O Jonas é um cara que não conseguiu jogar. O Benfica se deu muito bem. Ele tinha o Cardoso na época. O Cardoso era o grandalhão ali. O cara, o pivô. Talvez ele vai indicar pelo menos para ter no grupo. Se não, para ser titular, talvez ele indique um cara para o Flamengo nesses moldes. Só que, eu falei, ele gosta de um volante de contenção. Talvez ele tenha a coragem, a audácia, a inteligência de barrar o arão para agradar a torcida do Flamengo e colocar só cara, só talento do meio para frente. Aí dá para jogar Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta e Gabriel Barbosa. O Jorge Jesus é um cara que pode ter coragem para começar e fazer o Flamengo um time desse porte. Um time que vai jogar no campo ofensivo, linha de defesa adiantada, marcação alta, sufocando. Isso tem muitas vantagens. A torcida vai ficar obviamente animada. Esse cara é legal, esse cara vai para frente. Vamos ganhar tudo. Só que, por exemplo, ele deixa a defesa exposta. Possivelmente, a defesa não vai ser tão firme como está sendo em alguns jogos. Por exemplo, não tomou dois jogos no curto e não tomou um gol. O Jorge Jesus, ele expõe mais o time. Ele agride mais, é mais ofensivo. Deixa a defesa mais exposta, sobretudo para lançamentos. Quem joga com linha de defesa adiantada, e eu gosto desse tipo de jogo, fica sujeito a lançamentos, bola nas costas, esse tipo de coisa. E outro detalhe, ele não roda tanto o elenco como outros técnicos europeus fazem. Então, talvez o Flamengo adquira um entrosamento, vire um time de fato, como você está querendo, achando que o Corinthians é. O Carilli não muda. Eu acho que o Corinthians está se tornando. acho que o Carilli, vamos lá, de um mês para cá, conseguiu encontrar o equilíbrio com os jogadores que ele tem. Claro que não é um super time, porque esbarra em imitações técnicas, é o que eu disse aqui agora há pouco. Então, por exemplo, o Carilli já está organizado. Exato.